Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PDA, Cartão Pão de Açúcar Internacional, sem anuidade. O Itaú Pão de Açúcar retirou a anuidade deste cartão, desta variante Visa, sem anuidade, para sempre. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Já pensou você ter um cartão de crédito internacional Visa e não pagar anuidade? Um dos melhores cartões do Pão de Açúcar e também do Itaú? Pois é, o cartão Pão de Açúcar Internacional é recheado de benefícios, muito procurado pelo pessoal que gosta de ter uma vantagem em ter um cartão de crédito. Pois bem, este cartão tinha anuidade, agora não tem mais anuidade. Ele é isento de anuidade na versão internacional pela bandeira Visa. O Mastercard continua cobrando anuidade, mas o Visa é sem anuidade para sempre. Dá uma olhadinha no Pão de Açúcar PDA Visa Internacional, veja. Pão de Açúcar Mais Itaú Car Internacional Visa, renda mínima R$ 800,00, anuidade grátis para sempre. Inclusive no cartão você vê aí, internacional, anuidade grátis, e aí você vê que tem mais de 20% de desconto em ofertas junto às lojas do Pão de Açúcar. Frete grátis nas compras acima de R$ 149,00 pelo site. Os benefícios Visa, já vou falar para vocês, fatura 100% digital, mais simples e seguro junto ao Itaú. 20% de desconto em vinhos, 20% de desconto em cervejas especiais, 20% de desconto em queijos, 20% de desconto em marcas exclusivas, qualitá, taec e cassino. Frete grátis nas compras acima de R$ 149,00, desconto em 50% em cinemas e teatros junto ao Itaú Car PDA Internacional. A fatura é 100% digital, mais simples e seguro. Você ativa as promoções junto ao site ou aplicativo do Pão de Açúcar, ativou o seu cartão Itaucard na promoção que você quer no menu desconto e pagar com o seu cartão Pão de Açúcar, tá? E aí você terá o desconto aí. A fatura 100% digital também pode optar pelo SMS. Flexibilidade de pagar o cartão parcelado, usando também o limite emergencial do Itaú. Os benefícios do cartão Pão de Açúcar Internacional Visa são Central de Atendimento Visa, Assistência de Viagem Visa, Vai de Visa, Visa Checkout, Saque e Cartão Emergencial. Estes são os benefícios que o cartão Visa Internacional Senuidade PDA Pão de Açúcar tem pra você. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O mais interessante disso é que o cartão agora não cobra anuidade da versão Visa Internacional. Já a versão Mastercard Internacional tem anuidade. Veja, o cartão Pão de Açúcar Internacional Mastercard tem anuidade de 12 parcelas de R$18,00 ou R$216,00. É uma anuidade cara para uma versão internacional que não tem programa de pontos. A versão internacional Visa e Mastercard não tem pontos. Ou seja, você usa o cartão e não ganha pontos para trocar por milhas ou produtos, tá? Somente esses benefícios que eu acabei de falar para vocês. Então, tanto o Visa quanto o Mastercard não tem pontos. Sendo que o Visa é sem anuidade e o Mastercard tem anuidade, tá ok? Já se você optar pela versão Gold ou Platinum, tem benefício como ponto. Já o cartão Gold ou Platinum, PDA, a cada R$1,00 o gasto equivale a um ponto para o programa TudoAzul, tá certo? Um ponto que é transferido para milhas azul. Um por um, R$1,00, uma milha azul, tá ok? Mas, se você quiser transferir os pontos do cartão PDA Gold para Latam Pass ou Smiles, então a cada R$1,00, que é igual a um ponto, equivale a 0,7 milhas Smiles ou Latam Pass. A anuidade do Gold é 12 parcelas de R$33,75, total de R$405,00. Para a versão Gold, renda mínima R$2,500, mas, se você quiser transferir os pontos do seu cartão Platinum, PDA Visa Platinum, ou seja, a cada R$1,00 o gasto, é igual a um ponto, equivale a 0,88 para Smiles e Latam Pass milhas. Ou, para o TudoAzul, R$1,00, um ponto, é igual a uma milha azul, tá ok? Anuidade do cartão, 12 parcelas de R$54,00 e R$0,17, total de R$650,00 para a versão Platinum, para pegar essas pontuações, mais os benefícios do cartão Visa Platinum. Renda mínima para o Platinum, R$5.000,00. Portanto, tá aí para vocês a novidade do cartão Pão de Açúcar Internacional Visa, sem anuidade, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda, vamos para os abraços, então? José Nilson de Oliveira, um grande abraço, Wesley Damasceno, um grande abraço, Jadí Galvão, um grande abraço, Rose Santos, um grande abraço, Eduardo Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho